Oi gente, somos do grupo 54, participantes do nível 4 e o nosso projeto é o Smart Marketing. O grupo é composto por quatro integrantes, pelo Felipe Augusto, que é aluno do sexto período do curso de Engenharia de Controle e Automação, por mim, Isabela, que sou aluna do sexto período do curso de Engenharia de Computação, pelo Juliano Fonseca, aluno do oitavo período do curso de Engenharia de Controle e Automação, pelo Rodrigo Augusto, aluno do quinto período do curso de Engenharia de Computação. O Smart Marketing foi desenvolvido em meio à pandemia do coronavírus. Com isso, o grupo se sentiu motivado a propor algum projeto que pudesse contribuir de alguma maneira com a população. Dessa forma, foi desenvolvido um site, onde os usuários podem fazer suas compras e receber tudo no conforto de sua casa, diminuindo assim o risco de contrair a doença. Nosso principal objetivo é fazer uma ponte entre os supermercados e os consumidores. E como foi desenvolvido o site? Para desenvolver o website, utilizou-se as linguagens HTML5 e CSS, para o desenvolvimento do front-end, que trabalha com a parte da aplicação, que interage diretamente com o usuário. As linguagens PHP 7 e JavaScript foram empregadas para o desenvolvimento do back-end. A manipulação do banco de dados foi feita pelo Workbench, que através do JavaScript e PHP foi feita a interação dos produtos cadastrados no banco de dados para serem mostrados no front-end. Esse daqui é o nosso site. E ao acessar pela primeira vez, tem que fazer o cadastro, que é na parte do login. Aqui você tem que preencher todos os seus dados, e ao terminar de preencher, você já vai estar apto a realizar suas compras. Vou mostrar um exemplo de compra aqui. A pessoa deseja comprar carne, então ela vai na aba de carne e vai escolher a carne que ela deseja. Adiciona o carrinho, que pode escolher a quantidade, e também pode comprar mais. Ah, eu quero comprar outra carne. Então vai carne, escolhe, compre agora. Comprar mais, porque quer continuar comprando. Quer ver produtos na promoção. Então na promoção, escolhe o produto, compre agora. Agora quer ver outro tipo de alimento. Então vem em alimentos, escolhe o alimento e adiciona ao carrinho. Ah, agora já está satisfeito com as compras, pode finalizar. Em comprar. Aí a compra já vai ser efetuada com sucesso. Só aguardar. E vai ser gerado um PDF, que está a lista dos produtos que você comprou. Um diferencial do nosso projeto é a inclusão dos deficientes visuais, através do comando da acessibilidade. E esse comando da acessibilidade, o Felipe vai explicar melhor para vocês. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o comando de acessibilidade. Esse recurso é uma ABI, assistente virtual inteligente. Ela vai interagir com o usuário por meio de comando de voz. Desta forma, auxilia o usuário com deficiência visual a navegar pelo site como se estivesse no próprio mercado físico. O seu funcionamento consiste por meio de palavras-chave cadastrado no banco de dados da IA, que através dessas palavras-chave faz uma comunicação entre a IA e o usuário. Por meio das diversidades que estamos vivendo pelo tempo, não conseguimos colocar esse estudo na parte prática, apenas na parte teórica. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.